Abertura 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 Você tem o que é necessário para derrotar seus inimigos? Quem vai durar o mais longo no rega? Bem-vindos, lotadores! O jogo é simples. Há apenas uma regra. Sem armas. Fique até que você seja o último homem de restante. Você será você? Ou você? Hum... Quem vai vencer o Masque do Golden? Abertura General, líder... Duelo! Abertura 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 Parece que esse homem se acha de algum tipo de campeão. Vá, Dante. Vá para ele o que tristeza ele é. Abertura 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 Ah, nós temos combateiros! Então é assim que vai ser, não é? Você tem medo! Eu amo isso! Senhoras e senhores! O games do Carnevale have come to a glorious conclusion! Come see our winner claim his golden mask! Our winner has proven himself the fleetest of foot, the strongest of champions, the wisest strategist, and clearly a favorite of the ladies! With four games won lealmente, the winner of the golden mask is... The winner of the golden mask is... Dante Moro! Congratulations! Congratulations! We'll see you this evening! Que businesslee? Myha была really good! He's out of sight! Jon biter! He's doing this right now! He's coming off the fourth level the champs! Let's go to the threshold of Christ! He's doing it! H Sansa!!! He never went now! Desculpa, Ezio. Não poderíamos ter conhecido que Silvio ia citar, como ele fez. Você deveria ter. Amor, você nos disse para deixar você saber se nós vimos aquele roteiro culo que roubou a máscara. Ele está no caminho para a partida de Doge. Eu vou. Eu posso lhe encontrar antes de chegar e levar a máscara. Como? A matar o pobre Stronto? Sim. Você sabe o que está acontecendo. Não. Se você o matar, eles cancelam a partida. E Marco vai retratar para o seu palácio. Nós vamos ter gastado nosso tempo de novo. Pegue a máscara em vez. Quietamente. Minhas garotas podem ajudar. Estão já no caminho para a partida. Eles podem te ajudar a distrair enquanto você acquire a máscara. Ok. Eu posso fazer isso. Marco Barbarigo. Então vamos lá, né? Localize Dante. Olha, os caras são mó safados, hein? Tinha feito tudo ali para ganhar. Os caras vão e roubam. Então agora a gente tem que localizar o cara. Ó o voo localizado. Ali. Roube a máscara. Tem que ir, cara. Erratei. Você tem que ir para ganhar. Não, estou. Mas... eu também te aleato, meu Senhor do Pai. Não, por favor. Eu sou uma... Não tem que ir para ganhar. O preço da perfeição não é mesurado em coelho. Você não deveria estar aqui, por favor! Volte agora, Stratozo! Strato, você acha que você pode escapar? Strato, você acha que você pode escapar? Boa noite, senhoras e senhores! Eu acho que você pode escapar. Você conseguiu. O Marco está em um barco, apenas fora da ilha. Ele está sete para fazer uma conversa em alguns minutos. Use as minhas garotas até então. Então, mova com eles para ficar fora da ilha. Encontre ele. Será o que você pode escapar? Encontre eles para ficar fora da ilha, mas não é isso? Como você vai conseguir salvar? Agora, onde doente está ele? A gente não perde, senhor ele. Você vai derrubar ou não. A gente vai derrubar apenas para o seu lado. Não, não, não. Onde? O guarda aproxima-me! Não, você não... Ah, que raiva, hein? Senhoras e senhores! Eu apresento para vocês a doja doja de Venecia. Bem-vindos! Bem-vindos, meus amigos, ao grande evento social dessa temporada! Em paz ou na guerra, em tempos de prosperidade ou porcentagem, Venecia sempre terá carnavales! O Nerida não está deixando o botão. Eu vou ter que nadar lá. Eu não vou tentar. Ele vai ser encontrado de forma correta. Então eu vou encontrar o meu caminho fora. Espera! Hoje nós celebramos o que nos faz grandes! Como brilhantes nos luzes brilham sobre o mundo! Ah, eu vou encontrar o meu caminho fora! Espere... Vem! Hoje nós celebramos o que nos faz grandes! Como brilhantes as nossas linhas brilham sobre o mundo! É isso. Vem sua pistola. A que você parou o hajamento. É tão cedo como essas explosões. Tem tempo certo e você vai sair daqui sem notificado. Você é um artista. Eu vou esperar para você voltar ao Broto, meu filho. Nós todos sabemos que nós passamos por tempos problemas. Mas, nós passamos por eles juntos. E a Venecia está em uma cidade mais forte para nós. Não, não, não! Não, não, não! Não, 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 não! Eu não vou deixar de sair, eu vou tentar. Você vai ser encontrado de certo caminho. Então eu vou encontrar o caminho para fora. Espera! Amanhã, nós celebramos o que nos faz ótimos! O que brilhantes as nossas linhas brilharem sobre o mundo! Essa é a sua pistola! A sua pistola! A sua pistola que você está mortando o matrimonio! Não, é muito tarde. Eu não estou pronto. Nós realmente estamos. Que a morte não seja tão cruel. E a sua pistola... Preciso e desculpa em paz. Vem e prenda! Vem e prenda! Caramba, viu? Vem e... Vem e... Vem e... Vem e... Vem e... Vem e... Que espetáculo! A verdadeiro herói! Um monte de conforto e futebol. Tudo isso pode ser arrangado. Mulheres... A verdadeiro herói! A verdadeiro herói! Ezio! Ezio! Sr. Antonio deseja falar com você. Obrigado pela mensagem. Você tem um templo? Eu tenho marcado o arsenal na sua mapa. É algum tipo de base templária, então vai haver todos os tipos de luta lá. Obt Guia, Azaz! Duque, Nilce! Aqui você está! Vem, Ezio. Eu gostaria de te apresentar a um, ah, associado. Este é Agostino Barbarico, Santo Vittorio de Venecia, graças a você. É um honore fazer a sua conhecimento, Ilustríssimo. Eu me desculpe por seu irmão. Ele veio. Ele foi criado e pagado por Borgia, um erro que eu não tenho intenção de fazer. Come, Ezio. Nós temos muito a discutir. Nós procuramos Silvio Barbarico para você. Ele está em larcenário. Fled? Você quer dizer, ocupado, e envolvido por 200 mercenários, no menos. Você está em dojo agora. Você não manda eles para descanso? A Comitê-o-41 tem ainda para confirmar minha ascensão. E esse pequeno estante de Silvio é só que faz tudo mais pior. Ele tem um todo armado em sua commandão. Então, eu vou me fazer o meu armado. Eu figuredo que você diz muito. Bartolomeo D'Alviano é o cara que você deseja. Ele e os seus homens têm um amor para Silvio. Ele reside em um distrito militar, south-oeste de L'Arsenale. Ok. Eu vou ir e vê-lo. Por favor! Help! Você deve ser um dos homens de Bartolomeo. O que aconteceu aqui? Onde ele está? Silvio e os homens de Silvio atacaram. Ele levam mais profundo para o distrito. No norte de aqui. Reconhe-se em paz. O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Eu vou te dar um pouco. 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 Com um arco, não! Eu vou te dar um pouco. Você não é um dos meus amigos. Só um relíquio. E eu vou demonstrar o que é o que é o que é o que é o que é. Não é negociado. Que espalha? É o que é o que é o que é o que é? Averte! Averte! Você não vai escapar! A energia tem que começar a cair! Vamos... É o que é que 하는 você! Não é que está fora! Coloque meu amor a quem aqui tem a consciência para o que é. Todos os outros são em me生. Você irá morrer! Na minha mão! Eu te espanto! O que é o que é? Certo! Não sei se eu deveria lutar-te ou lutar-te. Talvez ambos, só para ser seguros. Isso é bem tudo. Quem é você? Eu sou Edson Auditorio da Firenze. Estou aqui para te salvar. Vamos ver quem acaba de salvar quem. O que você quer dizer? Lá lá! Stopa-los! Eu estou aqui. Carro! Vamos lá! O cara está com uma vassoura! Não! 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 Eu preciso ir. Acredito. Tem ainda mais heads que ser fechados. Talvez nós devemos tentar evitar conflitos. Por que? Você está com medo? Não. Só pratico. E o que você pode fazer! Eu não sei o que você pode fazer! Eu não sei o que você pode fazer! Tem ainda mais o que você pode fazer! Como você pode fazer! Tcharam! 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 Uma com a maior uma... Dante, ele é chamado. A maior das rapazes do Silvio é vital. Mas a68 com a maioria salvação. Que é importante. Ah! Silvio sete seus meninos para arrastar o seu lugar. Precisa-se para uma luta. Sem necessidade. Bartolomeu sempre está preparado para uma luta. Você deve ter um chagasano que se movimenta assim. Queen, vamos fazer isso. Se você valorar sua vida, você vai se descanso. Nunca! O que bom é uma vida de um homem se não vive livre, hein? Eu não vou voltar para uma caga. Você vai para a terra. Tira eles! O que é uma coisa que eles fizeram! Bianca, espero que ela esteja desfazada. Não, 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 não.